Olá pessoal, hoje o vídeo vai começar aqui, eu com o Coquinho, olha pra eles, tá deitado aqui no meu colo, gente, depois de tudo que passei semana passada com o dengo, olha lá Coquinho, olha pro pessoal, olha pro povo, olha pro pessoal lá, ele não quer olhar não, ele quer ficar aqui, depois de tudo que eu passei semana passada com o dengo, depois de tudo que eu passei nos últimos meses aí que vocês viram que aconteceu, né, com o atentado lá que meu marido sofreu, atentado não, ele passou, vocês viram aí que ele passou no meio de um tiroteio e aconteceu tudo que aconteceu com ele, graças a Deus ficou bem, é... olha, eu vou te contar, esse início de ano não tem sido fácil, e agora é Coquinho, gente, agora é Coquinho que... tá doente, Coquinho fazem uns 4 dias mais ou menos, na verdade é uma passada, ele começou a... a... parar de comer, você vê aqui que ele até tá mais magrinho, ó, ele começou a diminuir, a comer, e o Coco é muito levado, muito levado, vocês sabem disso, vocês que conhecem ele, ele é muito agitado, e o Coco começou a ficar quietinho no canto dele, e a gente percebeu, durante uns 2 dias, que ele tava tendo febre, aí eu dei remédio de febre, né, que aqui, como eu tenho sempre, os bichos, aqui eu tenho contato com o veterinário, e eu podia dar o remédio de febre pra ele, eu dei remédio de febre, mas aí demos 2 dias e continuou, aí levamos no veterinário, falei, melhor levar porque a febre não passou, eu até no primeiro momento eu achei, que pudesse ser uma febre, não sei, né gente, se bicho tem, mas eu falei, por conta de ele ser tão agarrado com o dengo, eu achei que pudesse ser uma febre emocional, falei, será que ele tá sentindo falta de dengo, que é uma febre emocional? Então, aí levamos ele no veterinário, e fez os exames lá que ele tinha que fazer, e o Coco tá com a doença do carrapato. Sorte é que a doença tá muito no início, tá bem no iníciozinho, é a sorte, é... E a gente já tá, já entrou com o tratamento, é muita medicação, até o momento, agora no primeiro momento, que a gente comprou mais exame, mais a consulta, já foi quase 700 reais, de medicação e a consulta lá, né, exame. E hoje vou ter que sair pra comprar mais, mais medicação, porque saiu o exame complementar, e pediu pra dar mais uma medicação, duas medicações, fora as que já tinham passado. É um tratamento de 30 dias, mas o Coco vai ficar bem, em nome de Jesus, vai ficar bem. Quem me acompanha lá desde a casa, chegou a ver que eu perdi um cachorro, o Alvin, era um Golden que eu tinha. Ele era muito lindo também, o Golden, ele era um cachorro muito, muito, muito amável, muito amável. E eu perdi ele. Nós, na época, gastamos quase 3 mil reais pra tentar salvar ele, mas não conseguimos, porque foi uma doença muito agressiva, muito agressiva. Ela atacou ele muito severamente, e não deu tempo de salvar, apesar de tudo que nós fizemos, inclusive ele fez transfusão de sangue, ficou internado, mas não conseguimos, não deu jeito. Mas com o Coco, em nome de Jesus, será diferente. A gente vai conseguir, até porque a veterinária falou que, como ele é vira-lata, né, os vira-latas têm uma imunidade maior e são mais fortes. E o cachorro de raça, como era o Golden, são cachorros fracos pra doença, né, eles são mais suscetíveis pra doença. E, mas o Coco vai ficar bom. Eu sei que muitos de vocês aqui amam o Coco. Tem gente aqui que assiste o vídeo doido pra ver o Coco, né, meu Coquinho? E o tratamento tá sendo feito. Eu tô com o meu coração triste, né, é apreensiva, lógico, né, Mas só em saber que a veterinária falou pra mim, da outra vez, com o outro cachorro, o veterinário, ela foi, ela foi bem, bem clara. Ela falou, Alessandra, a gente vai fazer o tratamento, mas é muito difícil que ele se salve. Ela foi bem clara, no estado que ele estava. Ela falou, é muito difícil salvar o Alvin. Tanto é que a gente não conseguiu, com todo o esforço que a gente fez. Já dessa vez foi diferente. Dessa vez ela falou que ele fazendo o tratamento direitinho, ele vai se salvar sim, Porque ele não tá tão apático, quanto... Ele tá quieto, né, mas ele ainda não tinha caído, entendeu? Ele não tinha caído ainda a doença, não tinha derrubado ele completamente. E como foi muito no início, a gente já entrou logo com a medicação, Vai dar tudo certo em nome de Jesus, não é mesmo, meu filho? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aí, gente, eu queria passar isso pra vocês, tá? Né, meu amor? Vocês sabem que Coco é meu filhão aqui, né, bebê? É meu filhão. É meu amorzinho. Vocês sabem que desde o início, quando eu adotei esse cachorro, Veio ele, pra quem não sabe, veio ele e a irmãzinha dele, a Vandinha. Eu adotei eles e 15 dias depois, mais ou menos, deles adotados, eles ficaram doentes. E a gente teve também um gasto absurdo com os dois. Eles vieram com sinomose. A gente tratou os dois, ele e a irmãzinha dele. A irmã dele não salvou. A irmãzinha dele, que era igualzinha a ele. A irmã dele tinha a mesma pelagem dele, só não tinha esse focinho branco. Ela era toda dessa cor. Quer sair, meu filho? Aí, ela não salvou, mas o Coco salvou. E dessa vez será igual. Ele vai salvar, tá? Ele vai salvar, mas mesmo assim, gente, eu peço pra vocês aí que orem pelo Coco. Orem por mim. E que tudo vai dar certo, né, meu filho? Tudo vai dar certo. E nós vamos conseguir sair dessa. E é isso, gente. É isso que a abertura do vídeo hoje foi essa. Foi pra falar do Coquinho. Quem tem animal, né, tá suscetível a essas coisas acontecerem. Mas olha que baquem. Uma coisa atrás da outra. Fica difícil, né, gente? Fica complicado. Mas a gente não vai perder esperança. Eu vou atualizando vocês. Hoje, nós levamos ele no veterinário. Foi no sábado. Foi no sábado. Hoje eu já vou ter que levar ele de volta lá no veterinário. Porque ele vai ter que tomar um medicamento que é injetável. E eu não sei. Eu ainda não sei se esse medicamento é intramuscular ou é subcutânea. Aí eu vou levar ele lá pra fazer a aplicação. Se for subcutânea, em casa eu vou conseguir aplicar nele. Porque na época que eles ficaram doentes, ele e a irmã dele, foram 28 dias de injeção que eu aplicava diariamente. E eu aprendi a aplicar a injeção. Eles me ensinaram, né? Só que essa que ele tomou, eu não sei se ela é intramuscular. Se for subcutânea, eu vou conseguir aplicar em casa. Mas essa primeira eu vou levar lá. Porque pra mim é muita dificuldade levar ele todos os dias. Porque ele vai ter que tomar essa injeção durante... Vão ser todos os dias. E pra mim, levar ele todos os dias fica bem complicado. Até porque coco na rua, ele não sai do carro de jeito nenhum. Eu tenho que parar, tenho que pegar ele no colo. E é complicado. E lá o estacionamento é longe da veterinária. Aí tem que andar com ele no colo. Pra vocês que já sabem do problema que eu tenho, não posso estar carregando muito peso. Então é isso. Queria só fazer isso pra vocês. Mas falar pra vocês que eu tô com fé. É, não tô nem chorosa hoje. Porque eu choro muito, né? Não tô nem chorosa. Porque eu tô com fé que tudo vai dar certo. E já deu certo em nome de Jesus. Energia tem que subir. Tem que ficar lá em cima pra poder conseguir... É... Passar pelas lutas e as batalhas, né? Mas ontem aqui, gente, saindo do papo coco... Pera aí que eu vou falar com vocês de pé. Tá? Pera aí. Pera aí. Pronto. Falar com vocês aqui de pé. Ontem, é... Aqui eu consegui... Lembra aquele hibisco que eu comprei lá no Marcelo Macario? Lá do... Daquele vídeo que eu gravei lá no Horto Bilémarte, né? Eu comprei um hibisco, que é aquele hibisco que muda de cor várias vezes ao dia. Só a flor abre e ele abre de cor... É o hibisco quinta dimensão, é o nome dele. Ele muda de cor várias vezes ao dia. E ontem, gente, eu passei o dia gravando esse hibisco pra vocês. Pra gente ver a mutação, a mudança de cor que ele tem durante o dia. Que também era uma dúvida minha, uma curiosidade de ver isso. Aí eu consegui gravar tudinho pra vocês. Vou mostrar aqui. E eu vou botar aqui também nesse vídeo de hoje, É que eu fui lá na casa da Lua Almeida, A que ganhou o concurso, o sorteio da planta. Eu fui lá entregar a plantinha pra ela. Fui até a noite, no dia que eu fui. Eu fui no sábado, à noite. Levei a plantinha dela. Eu ganhei uma plantinha que ela me deu de presente. Tão linda! Ela fez um arranjo pra mim, gente. Tão lindo, tão lindo. Foi um mimo. Foi um carinho tão grande da parte dela ter feito aquilo pra mim. Que eu amei. Coloquei lá na minha sala. Eu vou mostrar pra vocês. E eu filmei um pouquinho, só um tiquinho lá na sala dela. Mostrei ela pra mostrar a plantinha, né? O sorteio que ela ganhou. E eu já marquei com ela um vídeo, gente. Porque vocês não tem noção do que é a casa dela. A casa dela é tão bonitinha. Uma casinha tão aconchegante. A casa dela, a sala dela tem mais plantas do que móveis. Eu tenho certeza que vocês que gostam de plantas dentro de casa e vocês que têm dúvidas com plantas dentro de casa, no vídeo da casa da Lu, vai ajudar muito vocês. Porque ela vai poder dar muitas dicas mostrando as plantas dela que ela tem dentro de casa. E tem muitas plantas lá de fora também. Então, assim que passa essa turbulência aqui, eu vou marcar com ela pra filmar um vídeo lá na casa dela. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Tenho certeza. Que é muito lindo lá. Eu amei. Isso porque eu vi à noite. Nem consegui ver tudo, né? Direito. Indo lá de dia, deve ser mais bonito ainda. Eu simplesmente amei. Muito obrigada, Lu. Me recebeu tão bem. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo mimo que eu amei. Amei de coração. E é isso, gente. Vou botar aqui pra vocês o videozinho que eu gravei lá na casa da Lu. Só entregando a plantinha dela. E mostrei pra vocês, assim, um pouquinho só da casa dela. Que eu gravei na sala. E vocês vão ter uma ideia do que é a casa dela. E vou mostrar pra vocês o hibisco, tá bom? É isso que eu tenho pra trazer pra vocês hoje. Porque hoje eu não vou gravar nada aqui. Porque eu vou sair com o coco pra comprar o remédio. Eu vou sair com ele pra tomar a vacina que ele tem que tomar. A medicação não é uma vacina. É uma medicação que sobe a imunidade. As plaquetas dele subirem. Porque as plaquetas dele estão bem baixinhas. E as plaquetas dele precisam subir. Porque as plaquetas, quando são baixas, plaquetas têm a ver com imunidade, né? E as plaquetas baixas, o cachorro fica assim, apático, quietinho. Quando as plaquetas subirem, ele vai dar aquele up. E essa medicação injetável vai fazer esse papel muito bem. Tá bom? E é isso, gente. Não vai nem pedir pra vocês compartilharem nada disso, tá? Hoje. Porque não é um vídeo pra isso. Tá? Mas eu vou trazer beleza também nesse vídeo. Que é o hibisco. E a casinha da Lu lá, que é muito fofinha. Muito obrigada. Vamos lá. No final vai ter beijinho, tá? Gente, tô aqui com a Lu. A Lúcia. Lu para os íntimos. Eu vim trazer a plantinha dela do sorteio. Como eu falei pra vocês, a plantinha que ela escolheu foi... Essas cissas aqui, ó. Que eu fiz as mudinhas lá que eu mostrei pra vocês. Tá aqui a plantinha escolhida por ela. Ela não quis nenhuma das plantas que estavam lá no sorteio. Porque ela falou que era doida pra ter uma dessa aqui. Isso. Fazia tempo, na verdade, que ela comentava. Já que ela queria uma planta dessa. E não tinha encontrado. E é muito bonito mesmo, né? Crescimento bem rápido. Você pode cultivar ela tanto pendente quanto no tutor. Que ela fica bonita do mesmo jeito. Gente, a casa da Lu tem muita planta. A gente já até marcou aqui. Eu vou vir aqui fazer um vídeo, né? Pode vir. Olha, é muita... Isso aqui eu tô dentro da sala dela, tá, gente? Ó. Isso aqui é dentro da sala da Lu. Muitas plantas. Vou mostrar tudo não pra vocês ficarem curiosos. Assim que a gente tiver um tempinho, a gente vai marcar pra fazer um vídeo aqui. Mostrei pra vocês, pra vocês verem que o sorteio houve de verdade, né? Pra dar credibilidade àquele que... Galinha, minha plantinha. Tá bom? E é isso. E também foi ótimo que conheci o Espacinho da Lu. Depois eu vou vir um dia com calma e de dia. Porque tá de noite agora. Pra mostrar tudinho aqui. Obrigada, tá, Lu? De nada. Obrigada a você. E olha que gracinha que a Lu me deu, ó. Esse cingone aqui. Gente, lindo. Olha o que ela fez pra mim. Olha isso. Olha que capricho, né? Que capricho, gente. Apaixonada. Lu, eu simplesmente amei. Amei. E já olhei ele aqui e você já me deu ideia. Porque eu já pensei em fazer um outro e colocar daquele lado de lá, ó. Com o que eu tenho aqui. Porque eu gosto de coisa assim, par, sabe? Ai, eu achei muito lindo. Que eu já tirei aquela planta que tava aqui, botei lá pra fora pra tomar sol. E as gatas estavam simplesmente subindo em tudo, né? Como eu já mostrei pra vocês. Fazendo um away aqui. Ai, eu simplesmente amei. Gente. Olha só. Como que uma planta simples. Que a gente encontra com facilidade. Fica lindo, olha. Lindo. Num arranjo bem feito. Acaba com capricho. Apaixonei nisso aqui. Amei de verdade. Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Obrigadão. Gente, abriu o hibisco, ó. Vamos ver se eu consigo acompanhar durante o dia o que vai acontecer com ele, ó. Tá assim. Agora é bem de manhãzinha aqui. E ele abriu. Vamos acompanhando ele durante o dia pra ver se eu consigo ver aqui como que ele vai ficar. As cores que ele vai ter. Agora aqui não é bem cedinho, não. Agora aqui vai dar nove horas da manhã. Vamos ver durante o dia e os horários que acontecem com ele. Vai dar duas horas da tarde. E ele tá com essa coloração aí, ó. Já mudou, né? Um pouco. Não sei se ele teve uma mudança antes de eu chegar. Não sei se ele passou por alguma mudança. E agora vai dar duas horas e ele tá dessa cor aí, ó. Vamos ver se ele vai mudar mais daqui pra tarde. Eu vou acompanhando aqui e vou mostrando tudo pra vocês, tá? Voltei aqui. São quatro e meia da tarde. Eu acho que continua com a mesma coloração, né? Eu acho. Vamos acompanhando aí até o anoitecer. Tô aqui novamente. Agora aqui, gente, tá quase escurecendo. São cinco pras seis. Ó. Continua aqui acompanhando. O que vocês acham? Mudou alguma coisa? Seis e quarenta da noite, gente, ó. E ainda não aneteceu. Eu tô aqui de novo, ó. Pra ver com vocês essa transformação. Será que antes de fechar ele muda de cor de novo? Porque ele vai fechar, né? Já, já ele vai fechar. Bem, se eu não voltar com outra cor é porque ele não fechou mais. E aí? Vou botar aqui agora, depois disso aqui, fotos com as cores que eu consegui tirar dele durante o dia aqui. Mas mesmo assim, ainda vou aguardar. Quando estiver escuro, volto aqui. Escuro total. Gente, oito horas da noite. E a flor continua aberta. Não fechou ainda, não. Análise continua. Gente, pra finalizar, onze horas da noite. Já vim aqui agora. Ele tá todo fechadinho. E pelo que eu tô vendo aqui, ó. E amanhã ele não abre de novo, não, tá? E pelo que eu tô vendo aqui, fechou com aquela última cor mesmo que nós vimos aí. Ó. Tá vendo? Fechou com aquela última coloração mesmo. Tava ansiosa pra ver isso, gente. O que vocês acharam de acompanhar essa saga do hibisco? E bora para os beijinhos de hoje. O beijinho de hoje vai para a Janete Androschewski, de Itaiópolis, Santa Catarina. Chirley Teixeira, de Austinav, Iguaçu, Rio de Janeiro. Anaíra da Silva, de Marechal Cândido Rumbon, no Paraná. Elisa. Elisa é de Nilópolis. Não, não é Elisa. É Elisabeth. Elisabeth Barbosa, de Nilópolis. Marilene de Souza, é de Tribobão, em São Gonçalo. Maria Edna, é de Guarulhos. André, de Mojimirim, em São Paulo. Dona Nilde, de Itapajé. Regina Santos, é de Chácara Estrela. Silvânia, de Goiás. É de Silvânia, em Goiás. A Márcia Trigo, do Rio de Janeiro. Jane Goulart, de Betim, em Minas Gerais. Vera Teodoro, de Tambaú, São Paulo. Maria Bonilha, de São João de Meriti. Maria Lúcia Brito, de Pontalina, em Goiás. Maria Cristina da Silva, é de Taubaté, São Paulo. A Elza, de Angra dos Reis. Antônia, é de Antônia Lida, de São Paulo, capital. Neide Monim, de Buranas, na Bahia. Vilma Maria, de São Paulo, capital. Isoldi Garcia. Ela é de Cascavel, no Paraná. Ana Cleide, de Serra Ocorá, Rio Grande do Norte. Aldiceia Guiardim, Magé. Maria de Lourdes, que é a Lu de São Roque, São Paulo. Elisa Januário, de Cascavel, no Paraná. Jôni, ela é daqui de Itaboraí, de Venda das Pedras. Ivanilde Maria, ela é de Jardim Engá. Você não falou onde é o Jardim Engá, não sei. Maria José, é do Ceará. É do bairro de Guaúba. Eloide, Eloide é de Rio Bonito, aqui em Rio de Janeiro, município vizinho. É Magui, é o nome, é Magui Bonfim. Não. É Magui... É porque são siglas que tem aqui, aí não dá pra identificar bem. É Magui Boni, mas ela tem FFGC, são siglas. Enfim, ela sabe que é ou ele. É da cidade da Bahia, de Onápolis. Ela é do estado da Bahia, da cidade de Onápolis. Maria Bonilha, de São João de Miriti, essa é a que eu falei já. Marinava Santos, de Campo Formoso. Rosana. A Rosana, ela é de Sorocaba. Ivanete, Pamplona. É de Belém, no Pará. Ana Cleide. Ana Cleide, acho que eu falei, de Serra Corá, Rio Grande do Norte. Ivanete, Ivete Ribas, é de Niterói. Maria Madalena, é de São Gonçalo. Elisa Januário, de Cascavel. Valdineia Freiman. Ela não falou de onde é. Magali Santana, é de Água Fria, na Bahia. Rúthi Cabral, de Goiânia. Celsa. Aí, ela botou a sigla da cidade, SBC São Paulo. Eliane Pérez, de Jundiaí. Adriana Soares. Adriana Soares. Na verdade, o canal é Adriana, mas ela é Fernanda. Fernanda Thomas. De Manguapé. Mamanguapé. É de Mamanguapé. Leila Gonçalves. A Leila Gonçalves é de Itaguaí, Rio de Janeiro. Sidney Macedo, é de Araruama, Rio de Janeiro. É de Vila Branca. O nome do bairro. Fazendinha Vila Branca. Elinei Ferreira. É, Elinei Ferreira de... Não botou, só pediu um beijinho. Deixa eu ver. Ah, botou. Mori Mato Grosso. Fátima Santana, é de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Leusa de Laje, Santa Catarina. Ana Cristina é de Bom Jesus de Tabapuana. A Deia de Marituba, no Pará, Deia Santos. Zenilda Batista de Cacau, Rondônia. E para finalizar, tem também aqui a Marilene de São Gonçalo e a Vitória Salustiano de Januária, Minas Gerais. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.